Olá, cenourinhos e cenourinhos! Como estão? Eu espero que bem. Hoje, vou mostrar pra vocês o início de gameplay do Kingdom The Blood. Um jogo baseado na série da Netflix, que se passa na Coreia, e o nosso personagem enfrenta zumbis. Sim, zumbis. Então, vamos começar aqui. Eu estou jogando no PC, e... Sang-ju! Olha lá, o bichão já virou um zumbizão. Vambora. Vamos começar aqui. Tá. Ele vai começar o Tutoras aqui pra nós. Ó, está bonitinho, pelo menos. Está bonitinho. Alô, Tutora? O que começou? Aí, começou? Aqui, pulamos o Tutorial, né? Não funcionou? Pulei. Tá. Wichang. Ele é o cara da espada, né? Aparentemente. E a Shin é o maluco dos arcos, ou a maluca dos arcos. É a maluca. Vamos jogar com a espadinha. No caso, Katana, né? Então, toma. Selecionei. E... Uh... Dark, dark. Vou de dark. Aqui eu vou de dark. Cabelinho. Não, cabelinho aqui. Ué? Deixar em zero isso aqui. E... Tempo chechudo. Sem queixo, muito queixo. Não dá pra digitar, tá? Angulo do queixo. Olha. Oh, louco. Muito pequeno? Tomado. Tá, vou deixar aqui. Perfeito. Vai ficar assim no nosso Personas. Barbudo. Pesquei dele. E é isso. Seleciona. Vou botar um nome. Pronto. Deixar em cima. Toma. Criado. Conectando. Dica. A quantidade de material. Beleza. Ah, entramos num... Paladio aqui. Tem outro de nós? Outro caçador. Uma função. Milha travada. Perfeito. Beleza. E o delay. Eu... E o delay. Ai. Toma É isso, amigo Toma, ali Toma, ali Toma, ali, de revesgueio É isso Deu pra tu Pontuação ainda Foca na tela pra continuar Mal por bem Mal por bem, que isso? Tá Perfeito Então vamos aqui agora Aqui, alô, 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 alô Ah, entrar na batalha Hum, beleza, beleza Aparentemente, Kingdom of the Blood Tem também pra mobile E eu tô jogando no PC, né Como eu já disse, mas aparentemente Tá, não sou nenhum especialista No mobile Tá Bem mais otimizado Ou no caso É melhor de você encaixar ali Os dedos e tudo mais Mas eu tô fazendo um testezinho no PC É possível recuperar o HP usando uma quantidade específica de espírito Além disso Além disso, o uso do espírito remove o estado de infectado causado pelas mordidas dos zumbis Ok Vestigo Vestigo Vestígio Meu Deus, vestigo Vestígio refere-se ao dano de blá 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 Equipe mal por... Tá bom Ok Ai Meu Deus É isso Ah, eu faço a interação aqui Porra Solado Glube, glube Nossa senhora Nossa senhora E Solado Nossa senhora Esse aqui é forte, hein Caralho Caralho Oh, meu Deus Calma ali Não matou? Ah, mas aí me enganou no... Sai fora, ó Ah Pontuation 20k Vambora Nova habilidade Um contra mil Fechou Vamos entrar nessa batalha aqui Opa Tarefas podem ser realizadas em estágios já concluídos Obtenho pontuações adicionais com base na quantidade de dificuldade de tarefa Tá bom Obtenho melhores... Beleza Beleza também Fechou Ah, vamos entrar na batalha Vambora Que é Kuda Um contra mil Talda E Um contra mil Um contra mil A CIDADE NO BRASIL 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 Peguei a alminha Será que aqui eu vou? Não Não vou, né? Claro que não Beleza Tô louco Pega aqui Tá, aumenta em 2% de dano Recupera 15 de HP Aumenta em 1% dano Ué, 1% ou 2% Ah, eu gasto alma Tá, eu tenho quantas? Zero O que que me deixa escolher então se eu não tenho nada? Tá, elimina inimigos dos objetos para obter espíritos Beleza Ok Ok também Vambora Equilíbrio Equilíbrio Ok Ai Ai seu louco Perfeito Tinha um cara com machado agora Ai Nossa, acertou ainda Beleza 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 Pega aqui Perfeito Perfeito Eu destruí isso daqui Esse aqui também Vambora Foi-se E foi também Chama Foi dois aqui Dois com uma caixa d'água Toma ali Que Aí brincou comigo Eu nem vi Ai Desgrama Vai, toma Vou tomar canequinha Perfeito Perfeito Ai Chegamos aqui no gate Uhum Quero isso aqui Não quero isso também Me dá Todos Agora entramos O nível do cheiro de sangue Aumenta conforme o HP Diminui Cuidado Vamos de equilíbrio De novo Nossa Agora saiu todo mundo Tá Tá Sai Irmão Não, né Aí não, né Isso Isso Ah Pera aqui Toma Aguinha Toma Aguinha Fechou Fechou Não, né Irmão Aqui 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 não, né Ai My bad My bad My bad Acabou Por você Irmão Lau Sai Sai Louca Tem Doubles Aqui, né Beleza Beleza Agora tem esse lucão aqui Bora Toma Aguinha Finalizado E Aqui Beleza E Vamos sair fora daqui Não tem muito dano em um Toma E Entra Vambora Ó Tchau Será que é um boss lá O chefe Pode ser que seja Vou tirar o mouse da tela Que isso Mouse voltando pra tela Pra ele Chefes e elites Possuem Essa barra de fúria Quando essa barra Está presente Eles se tornam Imunes a efeitos De desarme Causados Por ataques Tá A barra de fúria Pode ser reduzida Acertando ataques Ao esgotar A barra de fúria Ele entra no Estado de desarme Permitindo que você Execute combos Tá bom Tá bom Obten que Pelo menos Duas cargas De espiral De objetos Estagios De chefes Tá Vambora Nossa Opa 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 Caramba Olha lá, o combo Ai, Draco Toma ali Ai Sem problema Ai, agora teve Calma ali Bolado, lixo Venha, Drake Tá leitando aqui nos meus pezinhos Beleza 1300 XP Dois passaportes Uma lata de feijão E outras coisas Adquirir uma nova habilidade Ataque traseiro Combo simples de empurrão Comum Só tenho que treinar aquela habilidade Então vai ser moleza, né E é isso, cenourinhas e cenourinhos Esse foi Kingdom of the Blood O início da gameplay É, achei interessante Os comandos não são lá Muitas essas coisas É, porque é um jogo mobile, né E acredito que eles adaptaram pra PC E adaptaram meio, mais ou menos O jogo roda É legalzinho É Com certeza Vai te tirar Várias horas de Entretenimento É de graça O que é Muito bom E é isso Eu espero que você tenha gostado Valeu Falou E até a próxima . . . . . . . Obrigado.